No vídeo, a velocidade do carro chega a 167 km por hora O caso foi registrado no trabalho de prevenção de acidentes de trânsito da Polícia Rodoviária Federal de Caxias O equipamento começou a ser usado em 2013 Em poucos segundos, ele marca a velocidade do veículo a uma distância de mais de mil metros além de fotografar a placa do carro com uma precisão Por conta da operação desse equipamento Foi muito importante para esses números caírem tanto o número de acidentes como também o número de vítimas e ele vai continuar, vai ser uma constante Vamos apenas trocando de posicionamento Ora vamos estar em um determinado ponto considerado ponto crítico da rodovia onde a incidência de acidente era grande e também a velocidade desenvolvida pelos veículos leves e os veículos pesados também sejam muito grandes para a gente tentar fazer com que as pessoas se conscientizem que tem que andar um pouquinho mais dentro do limite da velocidade De acordo com a PRF, uma viagem tranquila à velocidade permitida é de 100 km por hora Acima desse número, pode dar multa de até 880 reais e a cassação da carteira de habilitação Exatamente, tem três tipos de penalidades As duas mais simples A média e a grave Só penalidade gravíssima que é aquela que o condutor imprime uma velocidade acima de 50% da permitida Ou seja, 151 km aqui no nosso trecho Além da multa, ele vai ter a apreensão da carteira de habilitação Nossa equipe de reportagem acompanhou o trabalho da PRF nesse trecho da BR-316 Em pouco mais de 30 minutos, no local cerca de 37 veículos foram flagrados com a velocidade acima do permitido Então, a gente vai ter a apreensão da carteira de habilitação